Salve, salve rapaziada, como é que era? E aí, saudações, tamo junto aqui, mas é isso aí, vamos que vamos. Faz tempo que eu não falo sobre questão de teoria, narrativa, né, sobre linguagem fotográfica, faz um tempo eu dava mais dicas técnicas, mas hoje vamos algo que me interessa muito, na verdade, que faz todo o diferencial, né, da característica de representação da fotografia, que o diga Boris Kossoy, não só a característica de documentação, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, da fotografia, né, da linguagem fotográfica, mas também essa característica de representação, né, de significância iconográfica, no caso, da fotografia, beleza? Então, pra começar a falar sobre questões como essa, eu separei dois textos que eu já falei sobre eles, né, mas eu vou deixar esse vídeo aqui um pouco mais longo aí, tanto pro IGTV, como também pra canais que você possa ter acesso depois. Então, vamos falar de novo, né, mais uma vez e sempre, 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 sobre questões ligadas ao signo, né, não só relacionado ao signo fotográfico, mas também relacionado a todo tipo de linguagem, né, porque a gente vai falar sobre semiótica, beleza? E falando de semiótica, né, já deixando uma referência pra vocês aqui, fica o livro aqui da Santa Ela, Lúcia Santa Ela, o que é semiótica. É um livro muito pequeno, muito bacaninha, né, super metodológico, que vocês vão ter uma noção bacana sobre essa ciência, a ciência de todas as linguagens, né, tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal, tá certo? Então, é de Charles Perce, né, então é legal demais e é fundamental você estudar isso se você quer realmente produzir uma fotografia muito mais interessante, uma fotografia que toca, uma fotografia que sente, beleza? Então, quando eu vejo, assim, pessoas procurarem muita técnica, 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 sem se importar ao que mais importa, que é a narrativa, a forma de contar uma história com a linguagem fotográfica, isso me deixa muito triste, na verdade, porque as pessoas vão só ser funcionários, né, como dizia, Willen Fluser, uma obra maestra que é a filosofia da caixa preta, tá? Então, Willen Fluser já falava sobre essa questão do fotógrafo funcionário, o fotógrafo que só reproduz, o fotógrafo que tá aquém, né, da câmera, que só sabe técnica e mal sabe a técnica. Então, na verdade, essas questões, o poder narrativo, a linguagem fotográfica, né, nós que somos artes, nós que somos belas artes, ele tá muito na questão do ícone, do signo, né, do signo fotográfico. E o estudo da semiótica, ele é fundamental, né, vou estar mostrando dois textos aqui do Rubens Fernandes Júnior e do Boris Kossoy, né, os dois brasileiros, os dois professores, os dois grandes teóricos da imagem e da imagem fotográfica, tá certo? E nesses dois textos, ele fala sobre questões, né, iconográficas, questões, né, representativas do meio da linguagem fotográfica, que vai muito além, né, da questão da característica inerente ao meio, factual, né, ela como documento de uma verdade que não é tão bem assim, tá certo? Então é isso aqui, vamos voltar aqui ao texto do Rubens Fernandes Júnior, tá, o processo de criação na fotografia, né, que ele fala, né, ele começa aqui com a questão, né, do olhar para uma imagem e explorar suas potencialidades narrativas, que é o que a gente já comentou, né, então o Rubens, ele começa falando aqui, né, sobre a questão da fotografia expandida, né, que é uma questão que acontece com os processos contemporâneos, né, de criação de arte, de linguagem, mas é importante aqui que ele fala também que para justificar essa tese de fotografia, né, se expandiu o termo de fotografia ao redor da tríade de Peirce, né, então o que quer dizer com a tríade de Peirce? Peirce, que é o criador da semiótica, né, a ciência, então, que estuda realmente todas as linguagens, a verbal, volto a repetir, né, a linguística e a não verbal, a neurolinguística, ele tem esse conceito de signo, né, e essa tríade de Peirce vai estar entre o signo, né, o objeto e o interpretante, o signo, o objeto e o interpretante é muito importante você saber, já que com isso você vai expandir poder, as potencialidades da sua narrativa e, assim, o universo inteiro, né, porque você vai trabalhar com significâncias das coisas, dos gestos, dos cortes, das falas, enfim, né, então é importante demais você estar com a tríade de Peirce, tá, bem afiada aí, conhecedora, né, e aqui nesse texto, ó, ele vai estar falando também sobre Roland Bar, né, que é um livro importantíssimo de ser livre, né, que é a Câmara Clara de Roland Bar, ele vai estar falando de Filipe Dubois, né, o Filipe Dubois que escreveu também uma Bíblia da Fotografia que todo mundo tem que ler, que é o Ato Fotográfico, que ele fala aqui, tanto ele como o Kossoi no seu texto, ele vai falar do Ato Fotográfico, do fazer a fotografia, né, e ele vai falar de pessoas, outros grandes, importantes, né, teóricos e filósofos que escreveram sobre imagens, Susan Sontag, né, Willem Fluser, Arlindo Machado, certo, e é importantíssimo a leitura e o conhecimento dessas teorias, desses textos, pra você então conseguir expandir, né, o seu poder de criação e produzir imagens, né, com muito mais conceito, imagens que toquem de verdade, beleza? Boris Kossoi, que pra mim é um dos maiores teóricos da fotografia brasileira, né, o cara escreveu textos científicos sobre imagens, textos teóricos sobre imagens, desde 79, né, finais dos 70, começo dos 80, e já tava escrevendo bastante sobre fotografia, né, então, nesse livro aqui, né, que eu mostrei pra vocês, Realidades e Ficção na Trama Fotográfica, é um texto excelente, ele é o segundo da trilogia que, da trilogia que deve ser lida dele, né, fotografia e história, Realidades e Ficção e Tempo da Fotografia, né, é muito bacana, então, nesse texto aqui, Realidades e Ficção, o Kossoi, ele vai estar falando sobre questões muito interessantes, é um livro super interessante, que é, é, eu diria que até obrigatório a leitura desse livro pra qualquer pessoa que queira entender a imagem de alguma forma, beleza? Então, conceitos para reflexão estética da fotografia e sua aplicação na interpretação da imagem contemporânea e do passado, né, então, ele fala aqui, a construção e a desmontagem do signo fotográfico, olha que bacana, né, ele vai falar sobre essas questões do signo fotográfico, o que tá relacionado, né, à imagem fotográfica, né, e ele vai dar aqui pequenos exemplos e vai estar dando aqui esquemas pra você entender o que ele define como primeira e segunda realidade, né, ele fala aqui da questão, com questões de ordem material e ordem, né, imaterial, né, o recurso de ordem material é o que quase todo mundo só acredita que existe a fotografia, né, que é o recurso técnico, óbito químico, na época, então, eletrônicos e visuais, né, que você consegue enxergar, mas, de ordem imaterial, ele fala aqui, né, são todas as questões mentais e culturais, sociais, políticas, econômicas, tudo que tá envolvido, muito além daquela realidade que tá sendo vista ali na imagem, beleza? Então é isso aí, é, eu acredito que é uma pista pra vocês buscarem, tá, foram três nomes aqui importantíssimos, né, a Lúcia Santaella, tanto como o Boros Calçói, tanto quanto o Rubens Fernandes Júnior, são incríveis e você deve, que devem ser lidos, né, pra você entender um pouco sobre o mundo e a atmosfera e a realidade e o universo que é a linguagem fotográfica, beleza? Fica a dica aí, então, rapaziada, vamos estudar signos, semiótica, né, vamos estudar tudo que é do Boros Calçói e do Rubens Fernandes Júnior, que vai somar muito no seu processo de criação na fotografia, beleza? É isso aí, tamo junto, Marcos Montenegro, aqui na Travessa da Imagem, valeu!